Música Tão comum quanto começar o dia com uma xícara de café são os mitos que envolvem a bebida. E será verdade que ele faz mal para o coração e aumenta a ansiedade? Não, não. Se você gosta de tomar seu café, ansiedade também é uma doença que tem que ser tratada, né? Realmente ele é vasodilatador, né? Então ele causa essa arritmia, mas não é o café, é a cafeína em excesso. Para esta família, a bebida queridinha dos brasileiros é ingerida em grande quantidade e várias vezes ao dia. Eu amo café. A gente toma café várias vezes ao dia. Lá em casa a gente faz um litro de café para nós quatro, todo dia. E a nossa preferência é pelo café sombrais, porque ele é mais encorpado e mais saboroso, o gosto do café, né? Eu tomo café com açúcar, porque café amargo é muito amargo. Mas como tudo em excesso faz mal, assim também é com aquele cafezinho. Em torno de três xícaras de 200 ml, você deve consumir o café. Você pode consumir em qualquer horário, porém tem a questão dos nutrientes. É indicado você tomar, dar um tempo, uma hora, uma hora e meia após as refeições, as maiores refeições, que é o almoço e o jantar. Na questão da suplementação do treino, é indicado tomar café antes do treino ou depois do treino? O café é bastante estimulante, porém a quantidade de cafeína é pequena, né? Mas antes do treino você pode sim estar consumindo café. Vai te ajudar nesse processo. Para este personal trainer, a bebida é mais do que um estimulante para iniciar o dia. Vixe, quando eu não tomo café, rapaz, é um mix. Ali vem indisposição, eu fico mal-humorado, eu não consigo ter rendimento durante os treinos. Procuro consumir o café de 10 a 15 minutos antes do meu treino. É uma média de tempo ali que ele causa o seu efeito estimulante no organismo e me dá aquele gás, aquela disposição para eu ter um rendimento bom no meu treino. E são muitas as preferências, forte ou mais suave com ou sem açúcar. Eu gosto mais só, no caso, preferência de café mais forte. Seja ele qualquer tipo que for, mas eu gosto de café, não gosto de chá fé. Eu tomo ele sem açúcar. Assim, de início eu tomava ele com açúcar, mas depois você vai habituando o paladar e você consegue tomar sem açúcar. Toda vez que eu chego, boto um livrinho, café sem açúcar junto. Ele é apreciado de todo jeito. Não é à toa que somos um dos países do mundo que mais consomem café. Os cafés principais que a gente mais vende é o expresso, o espumone e o caputinho. Tem gente que prefere o expresso mais forte, que é para sentir mais o sabor do café. Já o espumone, metade café, metade leite, porque tem gente que não gosta de café forte. E assim vai para o gosto de cada pessoa. É fato que ele faz parte da vida de muitos brasileiros e é degustado de várias maneiras. Uma delas é acrescentando em várias receitas. Seja ele de qualquer jeito, não tem quem rejeite um bom cafezinho ou um tiramisu de café. A receita de hoje é tiramisu, que é uma receita famosa italiana que tem como base o café, que é um ingrediente super especial. Tiramisu, traduzido para o nosso português, significa eleva-me para cima, me levanta. E é o que essa receita vai fazer com você. Então, nós vamos precisar de, em média, 20 biscoitos champanhe, 250 gramas de cream cheese. A receita original se usa o queijo mascarpone, mas eu particularmente gosto mais do cream cheese porque deixa um pouquinho menos doce. Três ovos, seis colheres de sopa de açúcar, que é que elas estão divididas, já vocês vão entender porquê. Cacau a gosto, que pode ser chocolate em pó também. E meia xícara de café com uma dosezinha de conhaque. O primeiro passo que nós vamos fazer é o merengue suíço. Nós vamos precisar dos ovos, vamos usar os três ovos. E a primeira coisa que a gente vai fazer é separar as gemas das claras. Então, está separado aqui as três claras e as três gemas. As gemas a gente já pode deixar na bacia da batedeira mesmo, que a gente vai usar já já. E metade do açúcar, que vão ser três colheres, a gente vai colocar aqui nessas claras. É muito importante que seja usado um açúcar refinado ou até de confeiteiro, porque ele precisa dissolver bem nessa receita. Então, vai entrar aqui as três colheres de sopa de açúcar, nessas claras. E a gente vai levar isso aqui para o banho-maria. No banho-maria, é importante que a panela não encoste, a água não encoste na tigela de vidro, tá? E aí a gente precisa que esse açúcar dissolva completamente. E também a Clara vai perder essa viscosidade aqui, ela vai ficar bem líquida. Esse aqui é o ponto. A Clara, ela perdeu quase toda a viscosidade, ela dá uma pré-cozida. Tem que ter muito cuidado para ela não cozinhar demais. E aí ela já está bem líquida. Ela criou essa espuminha por conta do fuê, mas a gente já pode tirar e bater. Pode começar mais ou menos numa velocidade de um para dois e depois a gente aumenta. Esse aqui é o ponto do merengue, ele fica bem firme. E pode deixar ele reservado aqui, que não vai ter problema da Clara criar aquela água embaixo, porque ela foi pré-cozida. Então aqui é o merengue suíço, não somente claras em neve. E ele não vai criar aquela água por baixo. Vamos deixar ele separadinho aqui. Agora com as três chamas que ficaram separadas aqui, a gente vai juntar a metade do açúcar, que são as três colheres. Total são seis. Três para o merengue e três para a gêmea. E a gente vai colocar aqui e bater até esses ovos com esse açúcar virar um creminho fofo e esbranquiçado. Então o creminho do ovo ele fica fofo e esbranquiçado e é importante que quando a gente passe os dedos assim, ele não tenha mais o cristalzinho do açúcar. Aqui vai agora os 250 gramas do creme cheese. Então ó, esse é o creme de ovos com açúcar e o creme cheese. A gente vai juntar aqui a metade nas claras, só para fazer uma temperagem porque as claras estão mornas ainda. E aí é importante que a gente mexa de baixo para cima para não perder o ponto do merengue. Feito isso, a gente vai acrescentar o restante do creme e incorporar completamente no merengue. E continua mexendo de baixo para cima. Ele fica um creme super leve e esse é o creme da nossa receita. Chegou a hora da montagem da nossa sobremesa. Então nós vamos pegar aqui o biscoito tipo champanhe e a gente vai molhar no café com conhaque para baixo, o açúcar para baixo. Molha rapidamente assim e a parte molhada fica para cima no refratário que a gente vai montar. E repete o processo com todos os biscoitos até a gente fazer a primeira camada. Lembrando que o café tem que ser coado bem forte. Pode ser um café expresso com um pouquinho de água, mas não pode ter açúcar, tá? É um café puro. Agora a gente vai colocar metade do creme para fazer a primeira camada. Depois vem mais uma camada de biscoito e mais uma camada de creme. Cuidado para não usar o creme todo e no final ficar faltando. Ele é um creme bem leve, então toma cuidado na hora de espalhar para não perder o efeito do merengue, que é o que vai deixar ele bem levinho, tá? E vamos para mais uma camada de molhar o biscoito no café e colocar aqui de cima. Sempre molhando a parte de cima, deixa ele absorver um pouquinho e põe para cima de novo. Após seis horas na geladeira, o nosso tiragos está quase pronto. Eu já cortei uma fatia aqui, ó, e ele fica lindo como se fosse um pavê. É um pavê. E agora a gente vai polvilhar cacau ou chocolate em pó em cima. Você pode peneirar o cacau no pavê todo, no tiramisu todo, ou na fatia quando você for consumir, como eu estou fazendo aqui agora. E aí ele está pronto, é só provar. E aí ele está pronto.